Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo certinho Tô aqui na Ferreira Costa, essa vez é a da Tamarineira, que particularmente é a minha preferida Eu gosto porque aqui é maior e tem mais coisas, sabe? Mais variedade de coisas mesmo Ó, vou começar mostrando pra vocês esse tapetinho aqui que eu amei, minha gente, R$ 79,90 Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, meu Instagram vai estar passando por aqui por baixo Ou ficar no box de informação junto com as outras informações que vocês precisam, certo? Ó, amei esse tapetinho, ele é tipo uma estampa grid, certo? Branco com azul, esse daqui é o branco com preto que eu amei E tem esse beijinho também lindo, ele tá por R$ 79,90 Tá dizendo aqui que é um tapete de banheiro, certo? Mas aí você pode colocar ele onde você quiser Ele mede R$ 50,80, não é uma peça baratinha assim, sabe? Mas eu achei ele muito, muito diferente, tem ele no grid beijinho também, ó, lindíssimo Choveiro da Lorenzetti, R$ 109,90 Era R$ 189 antes, que é uma marca muito boa, né? Tô vendo várias plaquinhas, minha gente, aqui de oferta, eu tô no showroom, né? Aqui no térreo R$ 12,90, os joguinhos americanos E tem esse modelinho que eu amo, acho lindo, é da Bianchini Que é uma marca top de coisinhas de casa Essa cor aqui tá linda, tipo um douradinho Torneira por R$ 89,90 Essa torneira é flexível Tanto a de parede quanto a de pia, ó, gente De... Ah, esqueci, acho que é de pia mesmo, né? R$ 89,90, era R$ 169, realmente essas torneirinhas flexíveis são bem carinhas Certo? Ela é dessa marca Firenze E olha como é lindo, gente, o... A abertura dela Amei, aí, tanto de parede quanto de pia Vou dizer de pia, que eu não lembro se é realmente Essa descrição dela, acho que é Mas, enfim Ah, aqui, temos uma coisinha por R$ 9,99 Eu acho que é esse organizadorzinho aqui, ó De objetos, vem acrílico, não é isso? Com ventosas, é isso mesmo, gente, ó Ótimo pra colocar no banheiro, coloca pink, sabe? Algum creme, embisnaga, alguma coisa desse tipo R$ 9,99 Gostei muito Aqui atrás a gente já tem Essa jarrinha, que fofa A jarrinha de vidro tá R$ 36,90 Já com tampa Tá? Tampinha em acrílico E o conjuntinho de taças Por R$ 49,90 Vem 6 unidades R$ 220 ml Certo? Transparente O que é ótimo pra quem tá iniciando aí Na mesa posta Acho top Coisinhas transparentes Que dá pra usar com bastante Fazer bastante composições, né? R$ 159, ó Esse conjunto aqui Esse aparelho De jantar Certo? Que onda Ah, esse daqui deve ser por fora, né? R$ 21,90 ao suplá O aparelho de jantar é esse branco aqui, ó Gente, da Biona Uma qualidade top Já vem a canequinha, o pires Pratinho de sobremesa Prato de refeição Achei massa Deixa eu vir aqui desse lado Até o segundo aqui é maior do que o da outra Ferreira Costa R$ 24,90 Tapetinho de banheiro Felpudinho Tem várias cores aqui embaixo, ó E aqui Por R$ 12,90 O de Antiderrapante, né? O de silicone Gostei Aí tem coisinhas aqui de banheiro Em promoção também R$ 39,90 Esse kit aqui de cerâmica pra banheiro Era R$ 50 Vem o porta-sabonete e o porta-escova Branco Certo? R$ 149 Essa prateleira aqui Pra É... Papel higiênico Suporte pra papel higiênico O toalheiro duplo R$ 129,90 Eu acho isso daqui muito massa Inclusive pra quem não tem espaço em casa É bem interessante E provavelmente tem de outras cores também Mas esse daqui é... Olha que linda, minha gente Não é preto, tá? É tipo um cobre Mais escuro R$ 52,90 É o porta-toalha de bancada E R$ 39,90 Era R$ 45 Antes o porta... É... Papel higiênico duplo Tá? Presta bem Em conta, né? Assim, por ser uma Cor nova Qualquer que vocês preferem Essa novidade Ou vocês preferem o branco Preto que é mais tradicional Me contem que eu quero saber Já estou aqui no andar de cima Pra compartilhar as promoções com vocês E temos por R$ 54,90 Esses hidradons aqui, ó Minha gente As estampas são lindas, tá? Tem umas neutrinhas Tem umas mais coloridas R$ 54,90 E é de casal R$ 1,90 por R$ 2,10 Aqui tem os porta-travesseiros Avulsos Por R$ 19,99 Ou R$ 19,90 Também, ó Coloridinho Tem esses por R$ 22,90 Agora também a unidade São bem coloridos R$ 39,90 Os quadrinhos, ó Meu povo Com a moldura dourada Tá lindo esse da família, né? Tem outras estampas, ó E o bom é que eles são bem fininhos Bem leve Dá pra colocar com aquela fita 3M, certo? E fica incrível Ai, que fofinho R$ 16,90 Essa decoraçãozinha aqui, ó Gente, vazinhos de cerâmica Ótimo pra colocar em banheiro Amei Aqui por R$ 44,90 Temos manta solteiro De microfibra Era R$ 55,00 E agora tá com R$ 10,00 Aí desconto Disponível no terracota No azul marinho Vermelho Nude Aqui tem esse conjunto De toalhas Royal Santista R$ 44,90 Toalha de banho E rosto Ótimo Disponível no azul E no amarelo Mostarda, né? Temos aqui Capas de almofada R$ 45,00 Por R$ 45,00 R$ 32,90 Cada capa linda, minha gente Essa daqui mesmo tá no show Olha essa Que linda Cor de areia E R$ 32,90 Vamos combinar Que não tá caro não, né? Por um produto assim De qualidade Olha essa Que linda É muita qualidade, gente E dá pra você usar Tanto dos dois lados, ó Todo cinzinha Com Chevron Olha que lindo Que lindo Que lindo Amei Essa daqui também Tons terrosos Ai meu Deus Quase que eu derrubo Olha essa Que linda E daria pra usar assim também, ó Desses dois lados Tá vendo? Enfim, a gente São infinitas possibilidades Tô vendo Pretinha aqui também Aqui a gente tem Travesseiro Hiper elástico Branco R$ 60,00 por R$ 40,00 Tamanho Por R$ 39,90 Ótimo E esse daqui Tá com porta-travesseiro Mas ele não é muito fofinho, né? Ele é bem resistente Pra casa Temos cortinhas Essa daqui Tá de R$ 89,90 Era R$ 109,00 E ela mede Dois por R$ 1,60 Certo? R$ 39,90 Ó Enfeite decorativo Dourado R$ 49,90 Esse porta-retrato aqui Bem lindo Ele era R$ 54,90 E a medida É R$ 20,25 Ó Mais mantas Essa daqui Essa daqui é casal E tá R$ 39,90 Várias cores Também disponíveis R$ 69,90 O espelho Ó, gente Esse espelho aqui Que é o hexagonal Agora eu só tô vendo O branco Aqui do lado É, só tô vendo O branco Deixa eu ver aqui Quanto que tá Essa Essas outras capinhas R$ 24,90 Tem terracota Vermelha Verde Essa aqui Pretinha R$ 29,90 Tem a amarela Aqui embaixo Também, ó Gente Bem sortidas As cores E tem essas Que tão em promoção Mais um travesseiro R$ 39,90 Também R$ 50,70 E esse já é Mais resistente Tá? Mais fofinho Gostei dele E essas capinhas aqui Coloridas Estão de R$ 19,90 Gostei demais São capas Bem coloridas Ó Lindas 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 Olha essa E também daria Pra usar Dupla face Quiser usar Begezinho Quiser usar Preto Dá também Da mesma forma E eu acho Que tem outras Estampas aqui É porque são Tantas Deixa eu ver Essa verde aqui Enfim Minha gente Lindíssimas E o preço Tá bom Viu? Aí aqui Por R$ 16,90 Tem os enchimentos Certo R$ 45,00 Por R$ 45,00 E aqui Temos mais quadros Olha que interessante Tanto O Mais largo Ou o mais fininho Por R$ 39,90 E aí Se você quiser Fazer um complemento Achei linda Dessa estampa Desse quadro Que é o que vocês acharam Olha Gente Esse que lindo Um mais lindo Que o outro E os fininhos Também Ó Mesmo preço E aí você Escolhe O que mais Lhe agrada Se você quiser Colocar dois Mais larguinhos Ou um largo Um fino Também Pra diferenciar Fica bem bonito Essa almofada Aqui Tá R$ 39,90 Ó Baguete Bem bonita Preta Gostei muito Dela Tem ela Nudezinha Também Ó Que linda Nudezinha Aqui Tem aquelas Prateleiras Ó Por R$ 59,90 E o bom É que ela tem Esse detalhe Aqui Em ferro Aí tem Azul Preto Amarelo E branco Disponível Ó E aí você pode fazer Tanto de porta tempero Como eu faço A minha lá em casa Quanto assim Ó Decorativo Colocar um vazinho Colocar livrinhas Também Bem interessante Deixa eu ver O que é que tem Pra cá Prateleiras Olha Que linda R$ 55,90 Tem disponível No preto No branco E em tonalidade De madeirinha Que é linda Muito fofa Aqui temos Capas de almofada É baguete Quanto será que tá Meu Deus Será que eu vou Caber aqui Nesse imprensado Ai Deu tudo certo Glória a Deus Passei Gente R$ 32,90 Porque eu não encontro Capa baguete Mais barata Gente Tô querendo tanto Mas R$ 32 Assim Vale pela qualidade Mas é Protolisa mesmo Queria mais barato Sabe Olha que linda Essa Ai Amei Ó Gente Que lacre Gostei Muito E tem azul Ó Tem assim Mais simples Tem essa Verde Caca Aqui que tá Lindo Enfim É isso Né Vamos Que é isso Que tem aqui De R$ 16,90 Umas coisas Que me chamam a atenção São as coisinhas Mais baratas Sabe Esse espelho Tá R$ 2,69 Minha gente Lindíssimo E ele É Tote Que acende Olha que chique Eu achei o preço bom Viu Não vou mentir Calma Deixa eu acender Aqui Pra Tirar a foto Pra capa R$ 2,69 E o ganchinho R$ 29,90 Deixa eu ver O que mais Sim De R$ 16,90 Eu vi aqui Essa toalha de piso Certo Várias cores disponíveis Aí tem mais travesseiro Aqui de R$ 79,90 Essa Ferreira Costa É um mundo Minha gente É muito grande O setor Assim É bem extenso Sabe Eles colocam Aos pouquinhos Pra chamar a atenção Nos corredores Mas os setores Mesmo Assim De cada produto É bem extenso Bem grande Decoração Cada coisa linda Tem por aqui Eu fico encantada R$ 34,90 Esse vasinho De vidro E é isso Meus amores Eu já vou encerrando O vídeo Por aqui Esse vídeo De promoções Mas Eu vou iniciar um outro Certo Um beijão Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau